No dia 5 de julho de 2012, este carrinho modesto foi atacado a bala na porta de uma emissora de rádio no setor Serrinha, em Goiânia. Dentro dele estava Valério Luiz, que tinha acabado de sair do trabalho. O radialista esportivo morreu na hora. Imediatamente à época, Maurício Sampaio, dono de cartório e presidente do Atlético Goianiense, foi apontado como mandante do crime. Segundo a acusação, Maurício não tolerava as críticas de Valério ao time e à gestão dele no clube. Todo esse clima de tensão teve seu ápice quando ele fez o comentário de que quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora, por ocasião da saída do Sampaio e do Urzeda da diretoria do Atlético. E poucos dias depois veio o assassinato e a Polícia Civil de Goiás concluiu o seu inquérito realmente nesse sentido, de que o motivo do assassinato foram as opiniões jornalísticas do meu pai. Quatro pessoas teriam executado o crime. Ademar Figueiredo, o atirador, Djalma Gomes da Silva, Urbano de Carvalho Malta e Marcos Vinícius Xavier, os articuladores. Todos muito ligados a Maurício Sampaio. Dois juízes deixaram de conduzir o processo do assassinato do radialista, alegando questões pessoais. O julgamento pelo tribunal do júri foi marcado e desmarcado várias vezes. O último previsto para 23 de junho do ano passado não aconteceu por causa da pandemia. Esse julgamento vai durar mais de um dia. Então nós temos que ver com o avanço da vacinação se vai ser possível deixar os jurados lá isolados por uma semana, que provavelmente é o que vai demorar. Se todas as testemunhas, que serão muitas, são cinco acusados, podem com segurança ser colocadas ali no auditório. Apenas esse tipo de averiguação. Mas isso cabe ao tribunal fazer, é responsabilidade do tribunal proporcionar que isso aconteça. O terceiro juiz do caso, Lorival Machado da Costa, ainda não marcou nova data para o júri. Ele disse, segundo a assessoria do Tribunal de Justiça, que o decreto sanitário em vigor só autoriza júri de réu preso. Assim que for liberado, o caso entra na agenda. O Valério, o advogado, é um dos três filhos de Valério Luiz, o radialista assassinado. Ele tinha 24 anos quando o pai foi morto. Agora atua no processo junto à acusação. Ele espera uma nova data para o julgamento e a punição dos culpados pelo crime que abalou o Estado nove anos atrás. Espero que esse calvário, esse trabalho, tenha um final decente com o júri, o julgamento acontento, mostrando tudo o que aconteceu naquele 5 de julho de 2012 e quem fez aquela barbaridade que receba a punição adequada.